Oi turma, eu tô com bastante saudade de vocês. É estranho, né, dar uma aula ou uma explicação, enfim, assim, olhando pra câmera, mas vamos lá, né? É o que a gente tem por enquanto de formas de nos comunicarmos com vocês. Estou com muitas saudades e espero que a situação passe logo pra estarmos juntos novamente. A atividade que eu estou mandando pra vocês, ela é bem simples, mas eu resolvi gravar o vídeo explicando pra facilitar o entendimento de vocês e também pra que vocês tenham bem claras, né, as etapas do que vocês têm que fazer. Então, essa aula é sobre estilos de aprendizagem. Vocês já devem ter percebido que cada pessoa tem facilidade em aprender de formas diferentes, né? Por exemplo, tem aquele aluno que consegue aprender ouvindo melhor, se ele lê um texto, ele não aprende tão bem quanto ouvir alguém lendo o texto pra ele, ou tem outras pessoas que aprendem melhor através de imagens, de sons. Então, essa aula que eu tô enviando pra vocês é pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os estilos de aprendizagem e aí vocês vão poder fazer um teste pra ver qual é o estilo de aprendizagem de vocês e assim vocês podem utilizar essas técnicas do estilo de aprendizagem de vocês pra melhorar os estudos de vocês, óbvio, não só de ciências, né, das outras disciplinas e até pra aquilo que vocês aprendem no dia a dia de vocês. Então, existem três estilos de aprendizagem, o visual, o auditivo e o sinestésico. Como o próprio nome diz, o visual são as pessoas que aprendem melhor olhando, enxergando as coisas. O auditivo são as pessoas que aprendem mais ao ouvir. E o sinestésico com C, que existe também a palavra com S, que significa outra coisa. Então, o estilo de aprendizagem sinestésico é aquele onde a pessoa aprende mais na prática, se movimentando, tocando, né, utiliza mais o sentido do tato e também os movimentos. Então, são esses os três estilos de aprendizagem. Eu vou mostrar pra vocês aqui o material que vai estar no arquivo, que eu vou enviar pra vocês. Então, ele vai ter primeiro aqui uma introdução sobre os estilos de aprendizagem. Vocês vão ver que eu tô pedindo que a pesquisa seja feita em uma folha. Não quero que seja no caderno, porque no caderno vai acabar ficando no meio da sequência de conteúdos que eu tô passando pra vocês. Então, façam em uma outra folha. Ou coloquem nome turma, que de repente, conforme o momento que a gente voltar a ter as aulas presenciais, pode ser que eu peça pra me entregar. Mas vocês vão fazer o mesmo esquema das outras atividades até agora. Tira foto e me manda ali na data estipulada. Já quero aproveitar e frisar que eu prefiro que vocês me mandem por e-mail, tá? Quem tem como me mandar por e-mail, prefiro por e-mail. Vocês têm agora o e-mail ou do Educar, né? Quem já acessou. Então, prefiro que seja por e-mail, porque facilita a minha organização e as minhas anotações. Então, voltando aqui à atividade. Vocês vão, primeiro, pesquisar sobre os três estilos de aprendizagem. Na verdade, vocês vão pesquisar sobre o sentido que está relacionado aos três estilos. Então, vocês vão pesquisar sobre a visão e vão colocar lá uma descrição sobre a visão, no máximo oito linhas, tá? É pra ser bem breve. Aí, vocês vão pesquisar sobre a audição e depois sobre a propriocepção. Essa propriocepção é o sentido relacionado a movimento, a toque, que estaria, né, relacionado, então, ao sentido do estilo de aprendizagem sinestésico. Então, depois de pesquisar sobre os sentidos relacionados aos três estilos, aí vocês vão entrar nesse link, que está aqui na número 2, para descobrir qual é o estilo de aprendizagem de vocês. Aí, vai abrir, então, essa página. Vocês vão vir para baixo aqui, tem propaganda, enfim, mas vocês vão ver que vai ter essa parte aqui com o Vamos Começar. Clicando ali, vocês vão respondendo aqui, selecionando as perguntinhas de vocês e ele vai indo adiante. Então, daí depois, lá no fim, ele vai dar o resultado. Então, por exemplo, o meu é o visual, aí vai ter uma explicação breve. Aqui, se for o estilo auditivo e aqui o sinestésico. Eu vou utilizar como exemplo, agora, a explicação do sentido sinestésico, tá? Porque como ele não é tão óbvio quanto os outros, né, o visual, visão, audição, relacionado ao estilo auditivo, então, eu vou utilizar agora como exemplo o sinestésico quando eu for explicar as próximas atividades. Então, aqui na 2, vocês entraram no link, digamos que descobriram que o estilo de vocês é o sinestésico. Aí, vocês vão anotar na 2, que o estilo de vocês é o sinestésico. Na 3, vocês têm um link para um site que ele tem explicações sobre os três estilos. Então, clicando ali no link, vocês vão entrar nessa página. Aí, eu tenho, de novo, aqui uma breve explicação. Claro, tem propagandas no meio, mas vocês vão chegar aqui nos infográficos. Então, aqui tem um infográfico geral sobre os estilos de aprendizagem e aqui tem outros infográficos, então, ó, com os tipos de alunos. Então, quem fez o teste e deu que o seu estilo é o visual, vai copiar isso aqui no número 3. Quem fez o teste e deu que o seu estilo é o auditivo, vai copiar esse infográfico aqui que está em verde. E quem fez o teste e deu o sentido sinestésico, copia esse infográfico em rosa. Então, vocês vão ver que cada infográfico tem o melhor tipo de prova, os métodos de aprendizagem e as características dessas pessoas. Então, no número 3, vocês vão copiar só o infográfico do seu estilo, do seu teste. E aí, na 4, eu quero um desenho sobre o sentido que está relacionado ao estilo de aprendizagem de vocês. Então, obviamente, se lá no teste o estilo de aprendizagem de vocês deu o visual, eu quero um desenho sobre o funcionamento do olho humano e das partes do olho humano. Vocês vão pesquisar no Google Imagens e vão ver ali a imagem do olho que vocês acharem melhor de copiar. Se no teste de vocês o estilo de aprendizagem deu auditivo ou sinestésico, aí vocês vão fazer um desenho da anatomia da orelha também indicando as partes, tá? Eu coloquei o sinestésico aqui junto com o auditivo, porque o órgão do equilíbrio faz parte aqui do aparelho auditivo. Então, para ficar mais fácil aqui, então, tanto quanto, seja lá qual der, se for auditivo ou sinestésico, faz o desenho da anatomia da orelha. Se der o estilo visual, faz o desenho do olho humano. Acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido bem a explicação e qualquer dúvida, me chamem, perguntem. E espero que essa aula ajude vocês a estudar melhor, de forma mais eficaz, não só nas minhas aulas, mas em todas as aulas e também na vida de vocês mesmos.